Obrigada! Gente, eu não acredito, obrigada! Você é a Ana Paula Teodoro? Sou eu! Pô, que legal! Tudo bem? Tudo ótimo! Ai, eu já tô chorando! Por que você ganhou 6 mil? Eu ganhei 6 mil! Obrigada! A gente nunca acredita quando vai acontecer com a gente. A gente assiste, mas a gente nunca espera que vai acontecer com a gente. A gente tem 5 mil segura, mais mil reais. Obrigada! Gente, eu não acredito, obrigada! Eu que agradeço. Ai, ninguém acredita. Eu tô aqui, você tá aqui, aconteceu isso aí, obrigada! E aí, com esse dinheiro, eu vou usar pra limpar o meu mão até agora. Excelente! Se sobrar, eu vou dar o presente de dia das crianças da minha filha, que ela não tinha ganhado até agora. Ana Paula, foi um prazer te conhecer. Você vai ficar na história, porque você foi a ganhadora da primeira campanha. Sim! Agora vai começar outra campanha, só que é 10 mil reais agora. Pode ser alguém ali que tá olhando que vai ganhar? Acredite! Ele existe! Tá vendo? Você que não acreditou, eu vou na casa da pessoa, eu posso ir na sua. Agora eu te entregar 10 mil. Então faz o cadastro, o link tá na minha bill, completamente de graça. E esperar o dia 20 de novembro que a gente vai sortear. Obrigada, João! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver!